Como habilitar os robôs para operar aqui na Genial via MetaTrader 5? Antes de mais nada, você precisa habilitar essa negociação automatizada nesse ponto. Negociação automatizada. Quando você clicar, você já vai estar apto a colocar o seu bot aqui dentro, o seu robô. Aí você tem que fazer a seguinte pergunta, eu tenho um robô ou eu quero os robôs da biblioteca do MQL5? Como assim? Aqui na biblioteca do MQL5, você tem vários robôs da comunidade, robôs gratuitos. Se você quer selecionar algum robô gratuito, basta que você organize primeiro a biblioteca. Vamos deixar a biblioteca somente com robôs. Clique no botão direito, tira tudo o que houver de indicadores, tira o botão direito novamente, tudo o que houver de scripts. Pronto, só tem robôs aqui na caixa de ferramentas. Caso você não esteja com a caixa de ferramentas disponível para você, basta que você venha em exibir caixa de ferramentas. Mas aqui eu preciso selecionar um robô. Digamos que eu queira trabalhar com martingueio. Assim que eu der dois cliques, vai aparecer uma janela do browser, o seu browser. E você vai poder fazer o download aqui do robô. Quero baixar ele. Martingueio. Pronto, baixei ele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou atrás desse robô. Aqui. Pronto. E eu quero deixar ele aqui na minha área de trabalho, junto com esse aqui. Martingueio e o meu robô específico da minha programação. Esse aqui é da comunidade. Ok. Agora, eu preciso colocar ele para funcionar aqui dentro. Para colocá-lo aqui é bem simples. Arquivo. Dentro de arquivo, você vai em abrir pasta de dados. Quando você abrir pasta de dados, nós estamos interessados em uma pastinha chamada Advisors. Então, você vai clicar em MQL5, Expert Advisors. Ok. Chegou dentro da pasta que nós precisamos. Agora, o que eu preciso? Eu preciso pegar esses dois robôs e colocar onde? Aqui dentro da pastinha. Basta que você faça um Ctrl-C, Ctrl-V. Pronto. Ele já está dentro do MetaTrader 5. Para fazer com que esteja habilitado para você operar, eu preciso que você feche o MetaTrader 5. Pronto. Fechado. Abra novamente. Vou abrir aqui o MetaTrader 5 na general. Depois que você abrir, está na hora de nós habilitarmos esses robôs. Vou te dar um exemplo. Esses robôs estão dentro de Consultor Expert. Você vai abrir ele, tem uma pastinha chamada Advisors. Está aqui o robô. Para você selecionar ele, é bem simples. Faça que você arraste aqui para dentro do gráfico que você quer operar com o ativo. Colocou? Aqui estão os parâmetros. Parâmetros de entrada. Na aba comum, perceba que Permitir Negociação Automatizada está marcado. Os parâmetros de entrada é onde você vai colocar o número de lotes. Digamos, sei lá, eu quero 100 lotes. Você coloca aqui. Vou deixar um lote. 100 pontos de ganho, 100 pontos de loss. Enfim, os parâmetros você coloca todos aqui. Aí você coloca OK. Assim que você colocar OK, adivinha? Aqui em cima vai estar habilitado para você operar esse robô. Martingame. Para você pará-lo, basta que você dê dois cliques nele aqui e peça para remover. Nesse caso aqui, perceba, o robô já colocou todas as suas ordens e está posicionado. Está vendo? Por quê? Porque ele já faz a operação. Aqui está o Take Profit, que é o ganho. E aqui está o Loss. Esse é o Loss. Esse é o ganho. Ele está vendido. O robô está vendido nesse momento. O mercado precisa que ele caia. Eu não preciso estar de frente ao computador, porque é um robô que está operando. Mas eu posso intervir nesse robô. Como? Basta que eu clique aqui e venha aqui e remova ele do meu gráfico. Tudo bem? OK. Essa é a habilitação dos robôs pela biblioteca. Só que, digamos que você tem um robô. Você, como programador, você foi lá e fez um robô. Basta que você pegue esse robô. Também coloque aqui dentro. Só que você vai ter algumas coisas que você precisa trabalhar. Está escorrendo o parâmetro de entrada, como todos os outros. Aqui, certamente, vão ter uma senha que você vai colocar nos seus robôs. Mas tem uma coisa aqui que é extremamente importante. Quando você colocar o seu robô aqui dentro, você vem em ferramentas, opções. E aqui, deixe marcado. E aqui você coloque a URL do seu robô aqui dentro. Porque você precisa permitir que ele trabalhe aqui dentro do MetaTrader 5. Essa é a habilitação dos robôs. Bons negócios.